Olá, queridos e queridas humanoides! Vamos para mais um vídeo aqui do canal JLab Robótica, espero que estejam todos muito bem. Eu sou Jason Cruz, estou bem também. Quero conversar com vocês sobre alguns comentários que colocaram no YouTube, no nosso canal, algumas perguntas e vamos tentar responder aqui à medida do possível. Já começando com a do Arthur Romero. Estou usando o ESP32 para o meu robô OBR. Eu posso usar Bluetooth nele ou dele para ver o monitor serial no meu celular? Então, Arthur e demais humanoides. O manual da prática presencial 2023 ainda não saiu até então, saíram os outros, teórica e virtual. Mas a gente precisaria ver as regras direitinho para poder responder devidamente essa pergunta. Então, já digo aqui que me lembrem posteriormente. Porém, vamos a um pequeno detalhe. De antemão, a gente já sabe que é proibido você comunicar o teu celular ou tablet ou alguma coisa assim com o teu robô para controlá-lo. Para fazer essa comunicação de monitorar, eu acredito que também seja proibido. Você pode comunicar o teu ESP32. Inclusive, é até necessário ver se vai ser possível utilizar um ESP32. O que é um ESP32? O site embarcados.com.br, inclusive, indico bastante esse canal. O ESP32 é uma das plataformas mais utilizadas atualmente. Com rico conjunto de recursos aliado ao baixo custo, o ESP32 é a escolha preferida em projetos de IoT. Quem não sabe IoT? Internet of Things. Internet das coisas. Atualmente. Sua família de SOC, no caso SOC, seria System on a Chip. Hoje possuem diferentes categorias de comunicação sem fio e periféricos poderosos. Sim. Por exemplo, temos também o ESP8266. Além do ESP32, tem o ESP32S2, S3, se não me engano. Inclusive, eu tenho aqui uma plaquinha do Franzininho. Tem um vídeo aqui no canal. A garganta está indo para o espaço já, mas vamos embora. O teu robô deve ser pré-programado para funcionar autonomamente, sem você enviar nenhum recurso, nenhuma informação, nenhuma instrução para ele. Eu sei que não foi a tua pergunta necessariamente, você queria monitorar através do teu smartphone, mas nesse caso você abre aí uma questão que é bem delicada, de você, sei lá, de repente estaria embutido ali, controlando ele, mas enfim, no geral, não. Evita isso, tá? Então, assim que vocês virem que saiu o manual da OBR 2023, já manda lá para mim, marca lá no post da OBR, manda no direct, alguma coisa, para eu poder ver rapidinho, já dar uma olhada e tentar trazer aqui o vídeo o mais rápido possível, tá? Mais uma pergunta aí, então. Eudine Trindade. Oi, Jay. Olá. Tudo bem? Tudo bem. Gostaria de conversar com você no privado, será que teria como? Claro, tem os meus contatos aqui na descrição do vídeo, Instagram e WhatsApp principalmente, mas eu já vou logo avisando que, assim, pode ser que eu responda rápido? Pode, acontece, mas na maioria das vezes eu demoro a responder. Então, quando vocês forem mandar uma mensagem para mim, já escreve logo tudo. Tem gente que manda só bom dia e aí, sei lá, de repente eu estou no interior, em alguma coisa assim, eu não posso responder na hora, estou dirigindo, fazendo alguma outra coisa e fica para depois e depois de várias horas ou até mesmo dia eu vou responder. Tudo bem, mas o que a pessoa quer? Eu não sei, ela não falou. Então, fala logo tudo e aí a gente vai conversando, tá? Existe um caso aqui que eu vou falar depois no outro vídeo que é... Não, deixa para o próximo vídeo. Regis falou aqui. Olá. Olá. Existe o exemplo da calibragem e de filtro verde ali nas abas dos programas do seu projeto, elas aparecem. Mas em algum vídeo você explica eles? Sim, explico. Esse aqui foi no caso do vídeo Dicas OBR e vocês... vão tentar organizar todos esses vídeos em playlist e colocar também no nosso site jlab.com.br e nesse caso jlab.com.br barra OBR, vocês vão encontrar lá diversos conteúdos sobre a OBR. Lembrando que é um canal extraoficial, eu não faço parte da organização da OBR. Sou um voluntário não oficial, vamos dizer assim. Pelo menos até então. Então, mais uma pergunta. Transcrição e Legendas Pedro Negri